Fala galera, tamo aqui pra mais um vídeo, como prometido lá no Instagram, né, falei pra vocês que ia filmar a capação do cavalo preto, né, a gente vai ter que capar ele por conta de alguns problemas, né, ele tá muito pai d'égua, que é do interior, vai entender a minha expressão, né, então vou filmar aqui pra vocês, tá, espero que o YouTube não apague o vídeo, vou filmar pra vocês e acredito que ainda é hoje, hoje é sexta-feira, dia 6, acredito que ainda hoje à noite eu posto pra vocês, tá certo, então acompanha o vídeo aí, é uma forma de capação totalmente diferente, tá, é, se alguém já viu, foram poucas pessoas, acredito eu, mas vocês vão ver aí, tá, vão acompanhar tudo de pertinho, então acompanha o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta, curta e compartilha, tá, simbora. Hora da anestesia, galera, pra começar os procedimentos aí, não sei se vocês já viram, mas ele capa o cavalo em peça, ENTO Acesse o cavalo tem um documento, né, porque é o cavalo na chádio lá, Aí por isso aí se você ver muito, aí ele vem, você juntar a ver ele vem e diz, caralho, você pega o peça aqui dentro desse A CIDADE NO BRASIL 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 MAMI O CIDADE NO BRASIL Ó Vai! vai, me empuxa eu passo, faço o jeito, mando para ela agora isso deu uma mancação eu mandava tanto da mulher um cachorro cagado eu digo, manda para a Esther, porque é o cachorro dela agora isso era a resenha e ela mudou para a mancação caminhando um animal para ele circular seu sangue se movimentar um pouco quando eu ia, pronto ele já vinha pegar a mancação ele também está anestesiado para circular o sangue aí pessoal esse foi o vídeo espero que vocês gostem é uma técnica bem diferente sem judiar do animal sem sofrimento nem nada e bem rápido e prático se gostou deixa o like aí, deixa o teu comentário beleza se inscreve no canal para fortalecer e ajudar a gente um abraço e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir primeiro do ano né começando com novidades aqui então vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora tchau tchau